E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu e eu estou de volta aqui em Taubaté para mostrar para vocês mais uma edição do Vale Burger Friends. E essa edição é um pouco diferente, ela teve dois dias, hoje é o segundo dia, quem comandou a estação no primeiro dia foi o alemão do Mania de Boteco. E tem mais uma novidade, dessa vez a gente não veio com hambúrguer, a gente veio com costelinha barbecue. Dá uma olhada no vídeo que está muito legal, veio de novo o Holy Burger, a Smart Burger, o Dock, a Trad, veio uma galera de São Paulo. Tem a estação da Costeirinha, que sou eu, o Fabrício do Hambúrguer Perfeito e o Felipe da do Chef Burger, que está sendo comandada pelo alemão do Mania de Boteco. Mas chega de papo, eu vou mostrar para vocês agora, Vale Burger Friends, dá uma olhada. Aqui é o alemão que comandou a operação ontem aí, está de novo ele, alemão. É nóis. Só alegria? Só no hub. Michelito? Só alegria. Você sabe o que você está fazendo aí? Estou jogando areia no... Empanando croquete. Olha o time do Thiago, olha aqui ó. Felipe Boutinho, olha o Júnior. E mais um, Chapeiro. E aí, Thiagão. E aí, caralho. E aí, Felipão, você é do Dock? É, do Dock, só que eu pedi com uma carne só. Porque eu não aguento o comer inteiro, né? Vou comer uma mordida ao vivo aqui, ó. Tá bom o evento, Michelito? Maravilhoso. É isso que eu queria saber. E aí, alemão, agora vai embrulhar mais uma leva? Isso, agora a gente vai embrulhar as que defumou, vamos jogar para finalizar, imperar o resto e fim de evento de sucesso. Então aqui a gente está nessa estação que é o hambúrguer perfeito do Chef Burger e o Rango. Ali, ó, rapaziada do Roli, aqui. Aí tem o Smart Burger, olha o Thiagão. O Thiagão, vou mostrar para vocês de perto, aqui. Vou dar a volta aqui. Rapaziada do Roli, Roli veio de Miami hoje. Meu sanduba preferido do Roli, hein? A Smart veio com os camaradas. Olha o Thiagão trampando, vamos registrar. Registra, querido. Olha o meu ajudante ali, ó. Cacete, se não é o Thiago fazer os trampos também. Dá uma olhada aqui, ó. Jones Burger, Bife Boutique. Trocando ideia, se não é o Thiagão fazer esse negócio virar. Pagar os caras para isso. O Thiago chegou só agora, mano. Eu sou o patrão, caralho. O patrão dos caras? E você? Eu? É o Romário, caralho. O cara aqui, ó, chegou e acabou. Está resolvido, porra. Eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade toda. Não trabalhou nada. O Thiago está trabalhando só agora. É isso que eu vim registrando. Mas ele não tem a obrigação de trabalhar. Estou trabalhando bem. Estou pagando bem. Está todo mundo com o cachê aí. Felipe sem comentário. Eu paguei R$300,00 para a parte. E o Thiago veio com o equipamento super tranquilo de trabalhar. Confortável. Ergonômico. Não queima a mão, praticamente. Não queima a mão. Trad. E aí? Vieram de oráculo? Hoje de oráculo. Oráculo. Olha o blendzinho. Sucesso. Creme. Olha lá. É isso aí, Chili Beans aqui representando. Já é um presentinho, Chili Beans. Dá uma olhada nas hamburguerias e nos patrocinadores que vieram. Rapaziada da Casa do Padeiro veio pra cá também, se liga. Olha aí. Quem acompanha a gente no canal sabe que a Casa do Padeiro é uma das apoiadoras lá do Rango. Workshops, nossas aulas são feitas com os pães da Casa do Padeiro. Olha o Caramelo X, olha que vocês ficam atrás, se liga. Já tem aqui pelo Vale do Paraíba, então se for da região, entre em contato com os caras que eles têm por aqui, beleza? Quem mais também veio junto com a gente, olha só. Bacon F.A. do Henry, meu parceiro. Tamo junto. E aí, chegou no fim de mais um Vale Burger Friends. Fabricião, Felipão. Olá. E aí? Eu sempre falo, olá. Quinta edição, sucesso. Foi a quinta e maior edição. Quinta e maior. A edição épica do Vale Burger Friends. Dois dias de hambúrguer. Dois dias de consolidação. Eu acho que essa é a palavra. Olha que metafórico. Que meteórico. Depois de dois dias de evento, você escutar uma edição de consolidação. Dois dias de evento e cinco meses de trabalho. Filho da foda. Cinco meses de trabalho pra cá. No Rango tá podendo, no Rango nós falamos. Mas eu achei que real mesmo. Foi o maior e melhor. Foi o maior. Somos o maior de hambúrguer hoje? Eu não sei. Mas a gente não quer ser. Não, não. A gente quer fazer o mais legal. Do bairro é. Certeza. Do bairro de Tabaté. Do bairro de Tabaté é. Do vale? Do vale é. Do vale. Do bairro é. É, é isso aí. A gente tá aí almejando, galgando esse título do maior. O próximo Guinness é a gente ou o Borato? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quinta edição, sucesso. Agradecer as casas que vieram de São Paulo. Agradecer o pessoal do Vale. A seleção que foi feita pra você que quer participar. A gente abre lá no Instagram do Vale Burger Friends a seleção. O Felipe foi em algumas casas. O Fabrício foi em outras. Eu fiquei na minha casa torcendo por eles pra dar tudo certo. A gente lordou por eles. Exatamente. Não tem convite. As casas de São Paulo tem uma curadoria ali do Hambúrguer Perfeito. E as casas aqui do Vale a gente faz essa seleção que é pra todo mundo brincar junto. Tem novidade na próxima. Já temos novidade das hambúrgueres de São Paulo. Tem novidade. Tem novidade. A gente sopra aqui ou espera pra ver se os comentários é? Não, não. Sem spoilers. Não, pra quê? Sem spoilers. Pra quê? Então é isso. De verdade. Segue o do Chef Burger no Instagram. É o Hambúrguer Perfeito. Eu não tenho canal. Eu falei isso no outro vídeo. Aqui no YouTube vai aparecer um card pra qualquer vídeo dele aqui. Já assiste o vídeo e já se inscreve. E no Instagram os caras são monstros. Mas é o maior de hambúrguer que tem? É. É do Brasil ou é da porra toda? É do Brasil. Por isso. E o primeiro? É. Ah, e o primeiro. Dez anos. Dez anos. Exatamente. Dez anos. Agora pouco, né? Tem seis dias. É. A gente ainda tá em comemoração. Não fala, Cristina. Eu tava lá de coração. Do mesmo jeito que eu tava na seletiva dos hambúrgueres. Agradecer aos patrocinadores. Autoshopping. Nosso parceiro. Apoiador e realizador junto com a gente. E os caras são ponta firme. É isso. O pessoal da Helmas tá sempre junto. Helmas Macken. Casa do Padeiro. Eu fiquei com o FA. E, mano, principalmente agradecer a todo mundo que veio no evento. É isso. Aqui de Tabaté, da região. Do São Paulo, da Serra. As bandas. Chilipins. Mandou muito bem. Do litoral. Vem gente. Sim. Então, mano, sem essa galera, sem a cultura do hambúrguer, não tem evento. Então, vamos fazer o daquilo. Da cultura do hambúrguer. Fizemos o ano que vem, setembro de 2020. Ó. É nóis. Então é isso. Agora eu vou fazer, que ele me atrapalhou na outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Esse foi o Hang. Valeu, mano. Valeu. Valeu.